Eu vendi meu carro, fiquei sem teto, e se me perguntarem se eu vou pra Copa E aí, vai pra Copa não? Eu digo já, 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 já comprei meu ingresso Isso e muito mais estreia dia 8 de junho às 2 da tarde no Que Que É Isso na TV Aqui no seu Canal 10 Aqui no seu Canal 10